Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como dar papinha para filhote de periquita australiano. Eu tenho aqui minha papinha, tá? A papinha, gente, qual usar? A papinha que você preferir, a que couber no seu bolso, desde que seja uma papinha. Como fazer essa papinha? Você vai colocar um tanto de papinha dentro do copo, certo? E vai esquentar a água. Minha água tá aqui, tem que ser uma água morna. Como saber se a água tá morna? Você vai colocar o dedo, se você conseguir ficar com o dedo dentro da água, ela está morna e pronta para usar. Eu esquento no fogo, o porquê? Eu não tenho micro-ondas. Então vamos lá, vamos preparar a nossa papinha para poder dar para os filhotinhos. Taca a papinha dentro do copo, você coloca só um pouquinho de água e mexe. O porquê? Se você colocar muita água antes de mexer, talvez fique aguado. E a intenção não é ficar aguado. Tem que ficar com uma consistência boa. Ela tá muito grossa ainda. Ó, vocês podem ver, ela tá grossa. Então vou colocar mais um pouquinho de água. Aqui, gente, eu tô fazendo esse tanto porque eu vou dar para a periquita e depois eu vou dar para outros filhotes que eu tenho aí. Mas o vídeo de agora é só para os filhotinhos do periquita. Ó, agora sim, tá uma consistência boa, ó. Vocês podem ver. Ela não tá grossa, mas também não tá aguada, tá vendo? Ali a água tava bem quente, mas como o meu copo tava frio, a hora que eu coloquei ela aqui, ela esfriou um pouco. Eu tô com a mão limpa, você vai colocar a ponta do dedo aqui, ó. E você vai sentir que tá morninha, tá bem morninha. Então pode dar para o filhote. Como que oferecer a papinha? Você pode dar tanto com essa colher, tá vendo? A colher tem um biquinho. Ou você pode dar com essa seringa. Essa seringa aqui, vocês acham no Mercado Livre, na internet, tem pet shop que vende, tá? Aqui no caso, eu fui num evento lá na FOB, tinha essa seringa lá e eu comprei. Se vocês querem saber o tamanho dela, é só falar. Uma seringa, se eu não me engano, esse material é alumínio. A menor seringa que tiver, é ela. Você vai pegar a papinha. E agora eu vou lá pegar os filhotinhos. Estou aqui com nossos filhotinhos. Agora eu vou dar papinhas para eles um por um. Espero que esteja aqui de um jeito bom. Você vai segurar ele, gente. Vai colocar a seringa lá no biquinho dele e vai dar papinha. Eu tirei eles do ninho há pouco tempo, então eles estão meio chatinhos para comer. Quanto de papinha oferecer? Vocês vão estar com o seu filhotinho. Vocês vão pegar o papinho dele, ó. Vocês vão segurar o papinho dele. E vão ver, ó, se tá cheio. Aqui vocês podem ver, o papinho dele tá bem cheio. Então, significa que tá bom. A iluminação tá meio ruim, gente. É porque aqui tá com tempo de chuva e mesmo com a luz acesa não tá legal aqui. Vamos pegar nosso próximo filhotinho. Pois é. Às vezes. O que é? O que é isso aí? O papinho dele já tá bem gordinho, ó, vocês podem ver aí. Só de você pegar, gente, você já consegue sentir como é que tá o papinho dele. Um filhotinho bonito de periquito. Vão ser dois azuis e um branquinho. Agora aqui o nosso branquinho. O papinho já tá bem cheio. Calma, moizinho. Um branquinho. Tá vendo, ó? O papinho dele não tá vazio, mas também não tá estufado, parecendo uma bexiga, ó. Gente, com cuidado, tá? Não tô fazendo força. Você só segura o papinho e vê como é que tá. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no nosso canal, curtir o nosso vídeo. Ah, a proporção. Se vocês querem fazer menos papinha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma colher de café. Uma colher de café de papinha, você consegue encher 10 ml, tá? Pra você não desperdiçar sua papinha aí também. Uma colher de café de papinha, você enche facilmente 10 ml. Aqui, eu coloquei 4 colheres. O porquê? Uma seringa foi pros periquitos. Aí, como eu falei, o resto que tá aqui, eu vou dar lá pras outras aves. Mas esse é um próximo vídeo. Então, o vídeo de hoje foi esse. Não esquece de curtir nosso vídeo aí, se inscrever no nosso canal. E até a próxima.